A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Bom dia, e agora começa a Universidade 93,7 Meu nome é Carolina Unzelte Bom dia, eu sou a Victoria Martins No programa de hoje você vai ter a oportunidade de conhecer o universo das feiras e supermercados Histórias que muitas vezes passam despercebidas no nosso cotidiano Os pensamentos e a saudade de um feirante em meio a um dia de trabalho Mais um dia de feira no bairro de Presidente Altino, Osasco A alegria, o entusiasmo e os precinhos camaradas de mais uma feira em Itacoaquecetuba Uma feira calma do interior, em que aquela baúbúrdia característica quase não é ouvida E em Teresina, no Piauí, feirantes hospitaleiros e cheios de boas histórias para contar O que significa um elevador de supermercado em uma pequena cidade do interior? Um supermercado também pode ser um símbolo de um lugar, de um tempo, de um modo, de um viver Como num supermercado você pode vivenciar suas primeiras experiências de vida adulta? Tudo isso agora, no Universidade 93.7 Com comentários da nossa convidada especial, Maria Rosa Duarte de Oliveira Por favor, Maria Rosa, se apresente Eu sou a professora Maria Rosa, trabalho na pós-graduação da PUC de São Paulo O programa hoje será dividido em três blocos Feiras na cidade de São Paulo, feiras no interior e supermercados Feira de domingo, acordar cedo, trabalhar, atender clientes Nossa repórter Beatriz Arruda conversou com um feirante sobre sua rotina Confira agora O acordar cedo nunca foi um problema Ainda mais depois de 25 anos levantando da cama às 4 horas da manhã, todos os dias Na verdade, enxergar isso como uma das melhores coisas da sua profissão de feirante O silêncio das ruas, o nascer do sol, o canto dos pássaros O cheiro de óleo da barraca de pastel impregnando o ar logo de manhã Tudo isso antes do furdunço começar Ó, a uva tá uma delícia Alegria, alegria, bom dia gente Já pode provar o uva Pode beliscar que nós não liga não Pode provar, bom dia mulher Bem, bom dia gente É bom que a gente tá cada dia numa vila, em lugar diferente Então a gente tem contato com várias pessoas, entendeu? Cada dia um feguês O cenário é praticamente o mesmo Embora cada dia esteja em um bairro diferente Com pessoas muito diversas, mas já conhecidas e acolhedoras Entre os olhos, bom dia, quanto tá? Dá pra fazer aquele precinho? Vez ou outra, seu Geraldo se perde em pensamentos Eles voam lá para casa Onde a mãe, a esposa e os três filhos estão enquanto trabalha Trocar de profissão A ideia não surge com frequência Mas o domingo é quando ela mais aparece e neste foi inevitável O dia é de chuva e eles nunca são fáceis É quando mais se trabalha e menos se vende Nos momentos em que está sozinho Bate a saudade de um domingo que nunca teve Aquele em que está reunido com a família Em casa ou em qualquer outro lugar Almoçando e aproveitando o dia Que foi feito para descansar Às vezes pensa em largar tudo E fica só na vontade mesmo Porque a dúvida é passageira Domingo acho que é um dia Você ficar com a família, né? Passear, tal, entendeu? Que mata mais Só pelo domingo Pelo contrário, tranquilo Basta um sorriso de criança Que se abre ao observar as cores das frutas e legumes O bom dia caloroso de senhorinhas Casais fazendo a feira de mãos dadas A algazarra da chegada e principalmente da xepa Tão cheia de peixinchas e gritos No fundo, sabe que dificilmente trocaria tudo isso O almoço de domingo pode nunca ser em família Mesmo assim, o coração de Geraldo se aquece ao notar Toda semana o prato de comida Não totalmente frio Dentro do forno do fogão Para a nossa repórter Clara Castellano O universo de uma feira de rua Era um tanto desconhecido Mas ela achou uma ótima companhia Seu avô Venha ouvir essa história com a gente Eu adoro as terças-feiras Aqui no meu bairro, terça é dia de feira A feira de rua livre tem um charme difícil de se achar Parece um teatro confuso É tudo composto de cor Os cheiros são dos mais variados Parece um teste olfativo Cada passo é Precisa um esforço tamanho Para distinguir tanto o cheiro Os sons? Ah, os sons Andar com o microfone ligado por 15 minutos Me rendeu uma novela É engraçado essa coisa de perceber A magnitude do cotidiano Sempre vou à feira Às vezes me rende trabalho Às vezes boas histórias Hoje eu decidi gravar os tais ruídos ambientes da feira Que engano meu A feira não tem ruído Tem um mundo Aqui tem feirante que faz rima Que grita mais alto E que tem um belo sorriso no rosto Na feira rola até aquela coisa constrangedora, sabe? O típico assédio de Moça bonita não paga, mas também não leva Enfim Eu gosto da feira Essa coisa que une, gente A feira tem essa cara de cotidiana Mas às vezes Ela te dá algo diferente Tá bonito Tá bem novinho Esse tá bom Dois reais de pé, amiga Bonitinho Almoço e janta E café da manhã também Obrigada Boa semana Obrigada O que mais tem na feira é gente Gente lidando com gente Gente viva Brilhando estrelas na noite Quais são os sons de uma feira? Camila Freitas conseguiu capturar alguns Se sinta dentro de uma feira Junto com a nossa repórter Domingo é dia de feira Tem quem sai de casa cedo Eu saio às 11 Que é pra pegar a xepa Tudo bem que é aquele barulho É promoção pra tudo quanto é lado E uma baita de uma gritaria Tem carrinho que passa no pé da gente Tem criança chorando Eu nunca entendo essas mães Que levam crianças pra feira Nesse horário É uma confusão Mas as promoções Hum, as promoções Por ela vale a pena tudo isso Quem sai de casa cedinho Deixa mais de 50 contos na feira E volta com a sacola vazia Mas quem encara o solzão do meio dia É recompensado demais O prêmio? Maçã, goiaba, banana, pera Alfaz, tomate, cenoura, batata, pimentão Tudo isso por um precinho Baixinho, baixinho Sobra até uns trocados para o pastel E a garapa Ela sim É de lavar a alma Feira é uma delícia Apesar de tudo Não tem como passar a semana sem ir A nossa convidada Maria Rosa Duarte de Oliveira Está aqui com as nossas repórteres Que conversarão com ela Sobre as feiras de São Paulo Eu queria saber Se você tem alguma história Assim com feira Que renderia uma crônica Eu acho que talvez Uma cena recente Foi da hora da Xepa mesmo E eu passei E tinha uma senhora Com fome E ela pediu Para o feirante Que estava já arrumando as coisas Para ir embora Um melão Que estava embalado Era metade do melão Mas ela não podia se levantar Aí eu peguei E falei Ah, eu vou pedir para ele Aí eu falei Nossa, eu não queria ceder Esse pedaço de melão Para essa senhora? Ele falou assim Não, eu não posso Olha lá o policial Se eu fizer isso Eu vou ser preso Aí eu olhei e vi mesmo Que tinham os policiais ali Aí eu tive que voltar E com muita dor No coração Falar para ela Olha, ele não pode Te dar esse pedaço de melão Aqui nas crônicas Se falou, né De gente Que se aproxima de gente Mas isso Não é sempre tão comum assim E qual dessas crônicas Você mais gostou Se identificou? Eu gostei muito Desse deslocamento Do narrador Porque a crônica tem um Que narra Que é o cronista O narrador, o cronista Se deslocar Para o ponto de vista Do oferente E pensar no domingo Desfeira Eu acho isso Uma estratégia Muito legal E gostei muito Da seguinte também Assim, tem De cada marca da crônica Eu adoro As terças-feiras Que é esse narrador Que participa Da própria Ele traz a marca Do narrador No relato Depois Como que essa crônica Construiu Exatamente o que é uma feira Cheiro, sons Toda uma cena Que é feita Para a orelha Gostei muito Quando o cronista diz Ah, eu vou pegar os ruídos Aí ele diz Não, não são ruídos Porque ruído Passa uma coisa Sem sentido Ela diz Não, não são ruídos A feira é um mundo Cheio bárbaro Isso Outra coisa Que há uma característica Da crônica Ela sempre é dialogal Ela tem que incluir O outro Seja O feirante No caso A cena Que está sendo relatada Seja quem está ouvindo O ouvinte O leitor Ele tem que se sentir Dentro da feira Você vê Na terceira Isso também é interessante Porque diz exatamente isso Se sinta na feira Junto com a repórter Isso é importante Numa crônica No próximo bloco Nossos repórteres Continuarão contando Suas experiências em feiras Só que agora No interior do Brasil Estamos de volta Com a Universidade 93,7 No bloco sobre feiras Fora da capital paulista Mesmo em São Paulo Feira já tem aquele gostinho De interior, né? Vitória Martins Conta como é uma típica feira No interior de São Paulo Domingo Dia de feira Às 10 da manhã Com o sol alto no céu Ela já está A todo vapor Bem Há tanto vapor Quanto consegue É uma feira de interior Veja bem Meio pequena Um pouco quieta até Com uma ou outra barraca Se espalhando Pela ruazinha As barracas Não são muitas Nem tão grandes Ou com tanta variedade Assim Em uma Se vem quinquilharias Como pendrives Bandeiras de time de futebol E pequenas caixas de som Em outra Verduras Frutas E mais dessas coisas Nascidas da terra Frescas e coloridas Um pouco mais à frente Roupas Das calcinhas Aos jeans Mesmo assim Às 10 da manhã Ou bem antes disso Pessoas vêm e vão Por entre as barracas Param para olhar Os barracas Conversam com os feirantes E esbarram em amigos E conhecidos Feirantes chamam os fregueses Pelo nome Pois já vendem aqui há anos Há uma espécie de familiaridade Aqui Na feira do interior Às vezes Se ouvem uns gritos Umas propagandas Mas quase não há balbúrdia Na feira do interior Impera a calma E quase não se ouvem Os característicos sons de feirantes Chamando seus fregueses Para compras Se aproxima a hora do almoço E o passeio pela feira termina Quase sempre Em uma das duas barracas De pastel Lá, sim Se concentra todo o barulho Da feira Máximo Quem quer ficha Venha Chegue-se Para beber alguma coisa Depois As pessoas sentam-se Nas mesinhas vermelhas Espalhadas ao redor Ou se apoiam Em volta da própria barraca Põem vinagrete E molho de pimenta Tomam refrigerante E fazem conversa fiada Na feira do interior Porém Não há caldo de cana A segunda barraca de pastel É, aliás A última da feira Depois dela Só resta retornar Antes de ir Porém Uma paradinha Naquela barraca Que mais parece 1,99 Com colheres de pau Raladores E outros utensílios de cozinha Talvez Para encontrar aquele filme preferido Entre as fileiras De DVDs piratas Espalhados pelo chão Ou Quem sabe Para comprar Uma das lindas goiabas Expostas em cima de caixotes Quanto que é a goiaba, moço? É Dez Vem nove goiaba, viu? Olha que linda a goiaba Bem no fim Pessoas passam rápido Pelos senhores batendo papo Ali Quase na ribanceira E vão embora Sorriso no rosto Vão Mas já esperando pelo retorno Afinal Domingo é dia de feira Essa foi em Itatiba No interior de São Paulo Mas feira Não é algo exclusivo De terras paulistanas Como será que é uma feira No nordeste? Nossa correspondente Ingrid Luisa De uma feira em Teresina No Piauí Ir à feira Em Teresina Me parece sempre um dilema Sol escaldante Centro lotado Não tem lugar Para estacionar E trazer as compras No transporte público Não rola É uma decisão Que pondera preço baixo E alimentos saudáveis O trabalho Compensa o malgrado Ok, ok Na verdade Acho que essas questões Se restringem a mim Mulher classe média Tipicamente urbana Que faz as compras do mês No supermercado Dentro de um shopping Feira mesmo? Fui em pouquíssimos Mas aceitei o convite Da minha tia Para ir com ela A melhor feira Daqui de Teresina Fica no Mercado Velho Não Lá não vende Só alimentos Tem de tudo Ao lado do shopping Da cidade Onde estão os famosos Diga meu bem Nome popular E carinhoso Para Camelô O Mercado Velho Atrai gente Da cidade inteira Para os seus estreitos Corredores Barracas gigantes De vida em clientes E espaços Vendendo os mesmos produtos Mas ao contrário Do que possa parecer Não é um fuzoei De seres humanos Gritando e vendendo E lhe abordando A lá 25 de março É um lugar até tranquilo Se é que se pode dizer isso Que mescla forró alto Com música gospel Com frutas secas Com castanha E em época de Páscoa Até chocolate Você pode encontrar Olha o ovo da Páscoa De provando Recheado para presente Resolvi me aventurar Pelos produtos Um pouquinho Diga moça Quanto é essas Maçãs É 3 reais Meu bem Um pacotinho Faço 2 por 5 Isso aqui é linda Chegou novinha Aceita cartão? Não senhora Tá bom Obrigada tá? Não Enquanto eu estava Meio perdida E pagando mico Como esse do cartão A minha tia Estava no seu habitat natural O que é aí dentro? Cebola, tomate, pimentão e pimentinha Aí se minha filha pagar 5 aqui Aí você vai gastar o que? 10 reais 5, 3, 8, com 12 pimentão 10, 12 Ainda tem a pimentinha No fim Eu gostei bastante da feira Acho que toda vez que voltar em Teresina Vou querer voltar lá Ingrid Luiz A conversa sobre as crônicas Com a nossa convidada Maria Rosa Duarte de Oliveira Aqui tivemos crônicas Em duas regiões diferentes A senhora acha que o regionalismo É algo que influencia Na construção da crônica? Acho que sim O legal é você ver A diferença De repertório Do cronista Com As pessoas da feira Me chamam muito a atenção Na segunda A questão do cartão Achei muito legal Que mostram Uma diferença regional Na primeira Por exemplo Coisas normais Numa feira de São Paulo Lá não Por exemplo A balbúrdia Isso é muito significativo Existe Mas ela é mais controlada É um ambiente de calma Coisa que Feiras de outras regiões Não ocorre Então isso mostra Que a diferença sim No último bloco Nossas repórteres Apresentam crônicas Sobre supermercados Será que supermercados São versões modernas De feiras? Muitos dizem Que as pessoas Não vão mais às feiras Depois da popularização Dos supermercados Nossa repórter Thais Ilhéu Foi até uma pequena cidade No interior de Minas Gerais Ela conta Como foi a inauguração Do primeiro supermercado Com elevador Em extrema É uma cidade pequena Mas que se orgulha De ser pequena Apesar das centenas De indústrias Que circundam a extrema E garantem boa parte Da arrecadação Dos impostos Por aqui As invencionices Das metrópoles Nem sempre São muito bem-vindas Em franca expansão A lei só permite Que a cidade cresça Para os lados Prédios maiores De três andares Na região central De jeito nenhum Antes da lei Entrar em vigor O único prédio residencial De oito andares Se fincou No meio da paisagem E foi a sensação Durante um bom tempo Ainda que a maioria Só pudesse admirar Do lado de fora E imaginar Como ele era por dentro Entre os privilegiados Jovens que moravam lá As fotos no elevador Viraram tendência O elevador É de se induzir A raridade deles Numa cidade como extrema Raridade Se considerarmos Os poucos prédios De acesso particular Que contavam com ele Se considerarmos Os de acesso público A gente pode chamar De inexistência mesmo Isso até alguns anos atrás Para despeito Do concorrente direto E a alegria Da população O supermercado Abrir em 2012 Sua segunda filial Um prédio enorme Com farmácia Praça de alimentação Loja no piso superior E estacionamento No inferior E sim Um elevador Um não Dois Para não diminuir Nem um pouquinho O grande feito Nos primeiros dias Era praticamente impossível Não encontrar Nenhuma filhinha Em frente aos elevadores A escada de poucos degraus Que dava acesso Ao piso térreo Pelo contrário Demorou a ser frequentada As crianças Não contente Com as viagens De alguns segundos Faziam questão De subir e descer Várias vezes Os pais Que acompanhavam Com empolgação Contida as primeiras vezes Logo perdiam a paciência E as tiravam Aos prantos De dentro da caixa De metal Para os que recebiam Visitas de outras Cidades pequenas Virou até ponto turístico Com a desculpa Do bom preço Ou do conforto Todos queriam o mesmo Primeiro levar os parentes Para passear de elevador Quem não foda a família Vai pagar 10 reais Pela viagem Deixa eu ver quem não é aqui Mas o tempo passou E ele foi perdendo Um pouquinho a graça Para mim Ficou mais compreensível O medo dos nossos prefeitos Em deixar os ares De cidade grande Tomarem esse recanto De Minas A inocência E a empolgação Em andar pela primeira vez De elevador Não deveriam se perder nunca Mas de vez em quando Eu ainda escolho Esperá-lo E não subir as escadas Às pressas E a boa surpresa É que ainda que Bem menos frequentado Aquele ainda é um legítimo Elevador extremense O silêncio frio Dos elevadores paulistanos Nunca conhecerá As piadas As conversas fiadas E as risadas Das crianças Quando as portas Se fecham E começamos a subir Estamos de volta Com Universidade 93.7 São Paulo É uma cidade Em constante mudança E os mercados De bairro Também estão Nesse pacote Nossa repórter Carolina Unzelte Conta sobre a resistência De um mercadinho Do bairro Paulistano Do Ipiranga Contra uma franquia De supermercados Confira na próxima crônica Meu bisavô Paulo Chegou da França E depois de Algumas andanças Ele se enraizou No Ipiranga Que é um bairro Da cidade de São Paulo Em 1935 Então Eu e meu pai Gostamos de dizer Que vivemos aqui Há mais de 30 anos A gente gosta de pensar Que os Nuzelt Estão conectados Através do tempo Por meio do lugar A gente tem muito orgulho Do bairro operário Que nos criou Das pessoas que passam Chinelo na rua Do museu No final da avenida Na Nazaré Dos velhinhos Que nunca morrem Mas é esse apego A tradição Que a gente sempre gostou De ter Que hoje a gente Tá traindo Acho que tudo começou A bicicleta E o chão E o chão tem Uma cor cinza Permanente Eu nem quero saber O que é As frutas São sempre Meio murchas E os produtos de limpeza Ficam muito perto Das verduras Mas é lá que a gente faz Dos lofos Dos lofos Do novearquinhos E as opções Vergonhas São milhões Que tem Belo pano Em francês É macio Cheiroso Fresco É óbvio Que se paga Muito mais caro Do que na concorrente No começo Resistimos Meu pai Apelidou Recente chegar O estabelecimento De sindicatos Ladrões Era tudo tão caro Evitávamos passar Na calçada Bem pintada Todo trabalhado No paisagismo A gente nem olhava Para mais de cinco segundos Para fazer três brilhantes Com ofertas Que na verdade Eram pequenas fortunas Até que um dia Não sei se fui eu Ou se foi minha mãe Sucumbimos Não por vontade própria Claro Mas por falta de opção O mercadinho fuleiro Que a gente sempre faz As compras Não faz mais Pão francês Depois das sete da noite A gente chegou às oito Fazer o que? A gente teve que atravessar a rua E deixar os olhos A cara No mercado novo Mas só dessa vez Combinado? Só nesse momento de desespero Foi o que a gente disse O que eu sei É que agora Na mesa de casa Só tem pão grande Bonito No saquinho Cheio de design Ninguém nem lembra Do pão casco Do que até pouco tempo A gente tinha sempre Não importa o tamanho Do supermercado Crianças sempre são Figuras presentes Vocês lembram de ir no mercado Com suas famílias? Giovana querido Nossa repórter Reflete sobre as lembranças De infância De ir no mercado Com sua mãe Quando lembro da minha infância Lembro do supermercado Mesmo que isso Aparentemente Não faça muito sentido Sempre amei Supermercados Era a tarefa semanal Que usufruía em Tartes Sem responsabilidades Ao lado da minha mãe Por um tempo Era quase uma experiência Próxima A um parque De diversões Você podia pendurar-se Na ponta do carrinho E ser levado Por corredores Cheios de bolachas Salgadinhos E até que existia Um quê de Perigoso Errado Porque minha mãe Sempre falava Que eu podia me machucar Mas nada Nada se compara Quando nenhuma Dessas tardes Finalmente Deixam você Dirigir o carrinho Você tira a sua Carta de motorista Talvez Seja a primeira sensação De liberdade E independência Mesmo que Completamente falaciosa E é nesse inspiro De ter controle De algo Que queremos correr Ir até o firme Corredor Tirar brevemente Nossos pés do chão Fechar os olhos Até que Damos de cara Com uma pilha De panetones E Acho que foi isso Que me fez Refletir Sobre Como é no supermercado Que tive Minhas primeiras experiências Da vida adulta Foi fazendo Quando te dão Liberdade E responsabilidade Ao mesmo tempo Foi sentindo Aquele leve Desespero Porque você perdeu Sua mãe No supermercado Ué Cadê minha mãe? Cadê ela? Eu não acredito Que eu perdi Minha mãe Ai Cadê minha mãe? Mas Todo esse processo De Amadurecer Crescer Tem alguns momentos Lindos E mesmo que eles sejam Breves Momentâneos Eles são lindos Enchem de orgulho É a sensação De que Estamos indo No caminho certo Mesmo que seja Difícil Algumas vezes É quando você Volta pro carrinho Carregando O leite Semi Desnatado Da marca X E a sua mãe Fala É isso mesmo Parabéns Agora nossa convidada especial Maria Rosa Duarte de Oliveira Vai comentar sobre as crônicas de supermercado Com a repórter Ingrid Luisa Supermercado é algo que está presente No cotidiano de muitas pessoas E por isso pode acabar se tornando um tema corriqueiro Mas a senhora acha que as crônicas conseguiram Explorar facetas diferentes desse tema supermercado? O interessante é que em cada uma delas Houve uma personagem No supermercado Por exemplo, o elevador Na outra Aquele mercadinho Do pequeno Uma luta entre o pequeno e o grande E na última Que eu gostei demais Porque Ela tem todos os elementos Que fazem parte de uma crônica A memória Você tem dois tempos do cronista Passado e presente É uma cena muito forte Realmente em supermercado Você ir com uma criança O cronista se desloca Em dois tempos Se vê criança E que alegria As imagens Um parque de diversões Não bastando isso Ainda o cronista faz essa avaliação Para a vida dele No final Eu gostei demais Do movimento dessa crônica Desse deslocamento Desse eu dentro e fora dele Como que o ouvinte é envolvido Uma crônica de rádio É o que o Machado falou Há tanto tempo atrás Ela tem que ser uma orelha Ela tem que ser voz A visão Ela atua à distância Você não precisa tocar No corpo do outro Basta eu ver Que eu o aproximo A voz não A voz exige essa Essa corporificação Universidade 93,7 Fica por aqui O programa de hoje Teve a apresentação De Vitória Martins E Carolina Unzelte Crônicas por Beatriz Arruda Camila Freitas Carolina Unzelte Claire Castellano Ingrid Luisa Giovana Querido Taís Ilhéu E Vitória Martins Agora as considerações finais Da nossa convidada Professora Maria Rosa Eu gostei demais De participar Porque Foi uma experiência Para mim Que me trouxe de volta Ao meu percurso Pela crônica E o convite de vocês Me fez reviver isso E aí eu trouxe Esse outro trabalho Que eu fiz também Que foi muito legal Porque a gente convidou Uma repórter Que é a Nede Duarte É um livro Sobre São Paulo E tem uma dela Que eu adorei Que é a cidade É São Paulo contemporâneo E ela pegou O nordestino Então o texto chama Ulisse O nordestino Mas Ulisse Escrito Erroneamente Não é Ulisses Mas você ouve Ulisses O grande herói Da epopeia Aqui ele está degradado Ele é um nordestino Ulisse Com C E ela começa assim Quando eu vi Que não tinha mais jeito mesmo Que a minha vida Era quase chorando Por aí afora Ou abaixo E a despesa O come de dentro de casa Acabando E sem ter como Não sabe adquirir mais Eu cheguei e falei Ó Juraci Me arruma um real Me coloca no ônibus Até a rodoviária E lá me mostra Onde é a estrada Que segue pra Bahia Que eu vou Vou de pés As músicas que você ouviu Nesse programa foram Transeunte Coração Composta e interpretada Por Ava Rocha Hino de Minas Gerais Adaptação da Valsa Napolitana Viene e Sulmari Interpretada por Paula Soares Domingo do Parque Composta e interpretada Por Gilberto Gil Feira de Caruaru Composta por Anildo Almeida E interpretada Por Luiz Gonzaga A Feira Composta por Marcelo Iucá E interpretada Pelo Rapa E Gente Composta e interpretada Por Cartano Veloso Obrigada pela audiência E um bom dia Um bom domingo a todos A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 A Rádio USP apresenta Classica A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 A Rádio USP apresenta A Rádio USP apresenta A Rádio USP apresenta